Olá, tudo bem com você? Espero que esteja. Mais uma sexta-feira, mais um Vale a Pena aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Obrigado pela sua audiência. Já somos mais de 20.600 inscritos no canal. Obrigado. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, fique por dentro das nossas novidades. Acesse também pelo podcast da sua preferência, procure lá pelos conteúdos do Grupo Observatório, que também encontrará o Vale a Pena e Muito Mais. E, como em todas as semanas, nós hoje rememoraremos a vida, a carreira de um grande nome das nossas artes cênicas, especialmente, né? Eles são bastante frequentes aqui no Vale a Pena. E o convidado, vamos dizer assim, né? O homenageado do programa desta semana é Sérgio Manberti. Nasceu na cidade de Santos, no litoral sul do estado de São Paulo, no dia 12 de abril de 1939. Portanto, agora em 2020, ele completou 81 anos de idade. E desses 81 anos de idade, Sérgio Manberti se dedica ao teatro, ao cinema e à televisão já há 64 anos, né? Ele iniciou a sua carreira ainda amador, né? Por assim dizer, em 1956. E depois, né? Depois de fazer seus primeiros espetáculos, alguns deles falados em francês, inclusive, porque ele se juntou a um grupo de teatro da Aliança Francesa, quando ainda jovem, né? Sérgio Manberti se profissionalizou ao cursar a escola de arte dramática e, em 1963, fez a sua primeira peça como ator profissional ao lado de Dina Sfat. Peça essa que foi, se não outra, Antigone América, com direção de Antônio Abujamra. Antônio Abujamra, que foi um parceiro frequente de Sérgio Manberti, em vários trabalhos, não só no teatro, né? E, nessa mesma época, Sérgio Manberti se juntou a outros profissionais, como Bertha Zemmiel, por exemplo, e integrou o grupo de teatro que se chamou Decisão, né? E durou alguns anos aí, em meados da década de 60. Sérgio Manberti e o seu irmão, já falecido, também ator e diretor de teatro, Cláudio Manberti, eles eram filhos de um diretor social de um clube na cidade de Santos, né? E, por conta dessa atividade profissional do pai, eles tiveram contato com as artes e com o teatro muito cedo, né? Porque, como diretor social, o pai de Sérgio e de Cláudio Manberti promovia temporadas teatrais e artísticas, né? Espetáculos para os associados do clube. E, nisso, ambos os filhos cresceram muito ligados, né? Tendo o teatro, especialmente, como uma coisa bastante familiar e que despertou a vocação que havia neles, né? Cláudio Manberti é um dos atores mais atuantes do cinema brasileiro, né? Na segunda metade do século XX. Você deve se lembrar dele de muitos trabalhos, mas os mais jovens talvez se lembrem do filme que Xuxa fez com Sérgio Malandro, o Lua de Cristal. Cláudio Manberti é o dono da lanchonete, onde trabalhava o Sérgio Malandro, né? Irmão de Sérgio. Pois bem, também foi o doutor Aranha em Tiro e Queda, uma novela da qual eu tenho uma lembrança muito boa, em 1999, na Rede Record, que agora chamamos de Record TV, né? Sérgio Manberti aprendeu a falar francês, o idioma das suas primeiras peças, ainda amador, na escola. Porque naquele tempo, idiomas, né? Não só o inglês, mas também o francês, eram ensinados e com noções bastante fortes para os alunos, né? Em escolas públicas, né? Não só nas escolas particulares, não só para alunos endinheirados. E essas noções, muito além do básico do idioma francês, levaram Sérgio a se juntar a esse grupo de teatro da Aliança Francesa, como eu citei há pouco, né? Ao se mudar para São Paulo, em vez de fazer o curso de arquitetura, inclusive ele chegou a fazer o cursinho preparatório para prestar vestibular para arquitetura e tudo mais, Sérgio se viu contaminado pelo vírus do teatro, né? Fez muitas amizades entre profissionais do teatro de arena, que era nascente naquela época, né? Ideias fervilhantes de figuras como Jean Francesco Guarnieri, José Renato, Augusto Boal, Oduvaldo Viana Filho, famoso Vianinha, né? E isso deu em quê? No seu curso na EAD, na entrada para o grupo Decisão e no início de uma série de trabalhos no teatro, logo muito premiados pelo grande talento que Sérgio Manberti apresentou aos olhos dos críticos e aos olhos, inclusive, dos seus próprios pares no teatro, que passaram a convidá-lo para muito bons papéis, né? Montagens bastante representativas, históricas do teatro brasileiro e aqui citaremos só algumas, né? Não só por serem muitas, né? A carreira de Sérgio Manberti é bastante premiada com trabalhos significativos de vários autores, mas também porque, além de ser uma gama tão vasta, ela faz com que nós falemos muito de determinados personagens, né? Então, apenas para que se tenha uma ideia, Sérgio Manberti participou de O Balcão de Jean Genet, na montagem histórica, dirigida por Vitor Garcia e produzida por Ruth Escobar, né? Também participou de de Navalha na Carne, de Tartufo, participou de Réveillon de Flávio Márcio com Regina Duarte e Ara Maral, né? E de peças de Mauro Razi, bastante conhecidas, né? Pérola, que ficou cinco anos em cartaz, com Sérgio ao lado de Vera Holtz, também com Emílio de Melo, né? O Crime do Doutor Alvarenga e Alta Sociedade, que Sérgio fez com Fernanda Montenegro. Essa peça Alta Sociedade é muito boa. Os textos, tanto de O Crime do Doutor Alvarenga, quanto de Alta Sociedade, foram publicados há alguns anos pela Giostra e editora, na série de volumes do Teatro de Mauro Razi. Se você não assistiu a essas peças, pode ler o texto delas, procure esses livros que vale a pena. Mauro Razi, o dramaturgo, já é falecido, né? Mas deixou um teatro bastante inspirado, criativo, partindo tanto de reminiscências reais e familiares, né? Da sua própria vida, como do momento que o Brasil viveu de transição para a democracia novamente, corrupção, um mar de lama na política, enfim. Conheçam Mauro Razi, se vocês não têm a dimensão do significado dele para o nosso teatro nas últimas décadas. Mas, voltando a Sérgio Mamberti, né? Duas peças bastante significativas que ele fez, já mais recentemente, dão mais alguma dimensão do seu talento e da sua versatilidade. Visitando o Sr. Green, que havia sido montada antes com Paulo Tran e Cássio Escapim, e que agora Cássio Escapim dirigiu com Sérgio Mamberti, no papel que havia sido de Paulo Tran na montagem anterior, né? E o Ovo de Ouro, escrita pelo jovem dramaturgo e também ator Lucas Papi, na qual Sérgio Mamberti deu vida a um judeu massacrado pela triste realidade de judeus que são obrigados a matar judeus no contexto do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial, né? Os judeus contra outros judeus. O que é um contraponto bastante interessante ao personagem que nós podemos assistir atualmente na reprise, né? Na edição especial da novela das seis, na TV Globo, Flor do Caribe, de Walter Negrão, na qual o ator interpreta Dionísio Albuquerque, ou na verdade Klaus Wagner, um carrasco nazista, né? Responsável pela desgraça que se abateu sobre a família de Samuel Schneider, que é o personagem do Juca de Oliveira, né? Dionísio Albuquerque, que é o avô do grande vilão, o Alberto Igor Hickley. Na televisão, Flor do Caribe foi uma das últimas aparições até aqui de Sérgio Mamberti, né? Ele também participou recentemente de outra novela de Walter Negrão, Sol Nascente, esteve na Netflix em 3%, e também uma breve participação em Eu, Ela e Um Milhão de Seguidores, com Rafinha Bastos e Paloma Duarte, no Multishow. Mas, mesmo fazendo muitas peças e muitos filmes ao longo da sua carreira, né? São cerca de 50 filmes e de 50 peças de teatro nesses mais de 60 anos de dedicação à carreira artística, né? Isso como ator, fora quando dirigiu, produziu, enfim, né? Sérgio Mamberti também em cinema se destacou em produções como Hans Staden, O Homem do Pau Brasil, A Dama do Cine Xangai e O Bandido da Luz Vermelha, né? Entre muitas outras aparições em filmes, né? Sérgio Mamberti, na televisão, fez teleteatros e sua primeira telenovela foi em 1968, na TV Record, Ana de Silva Ampaezo. Na mesma TV Record, o ator participaria, nos anos seguintes, de outras novelas, como Algemas de Ouro, As Pupilas do Senhor Reitor, no papel do doutor João Semana, cuja posição na pequena póvoa do Varzim, em Portugal, era ameaçada pela chegada de um médico jovem, filho da mesma terra, né? O Daniel, que era o Agnaldo Raió, com novos conhecimentos, atualizados, enfim, né? Um jovem com toda a vontade de vencer e construir a sua carreira e o seu nome contra ele, que já era consagrado, já mais idoso e tinha ali, vamos dizer, um rival, né? O doutor João Semana, na versão do SBT, em 94 para 95, foi Luiz Carlos Arutim, inclusive, né? E depois também, com Lauro César Moniz, o autor de As Pupilas do Senhor Reitor para a TV, adaptado de Júlio Diniz, Sérgio Mamberti também fez na TV Record, Os Deuses Estão Mortos e 40 anos depois. Logo após esse ciclo de trabalhos na dramaturgia da TV Record, o ator só faria novamente uma novela em 1979, na TV Tupija, nos seus últimos momentos, no papel do doutor Pacheco, de Dinheiro Vivo, uma novela de Mário Prata, que tinha no seu elenco também Ennio Gonçalves, Márcia Maria, Oscar Felipe Maite Proença, na sua primeira novela, Vilma de Aguiar, Henrique Lisboa, Luiz Armando Queiroz, né? Cristina Pereira, Walter Prado, Flávio Galvão, Lia de Aguiar, enfim, muitos outros, sob direção de José de Anchieta, exibida na faixa das sete da noite. E em 1981, estreou na TV Globo, depois de convites, que ele não pôde aceitar, né? Para fazer o Galeno, da novela brilhante de Gilberto Braga. Galeno, que era irmão da protagonista da história, a Luísa, papel da Vera Fischer, né? Irmão também da Virgínia, que era a Joana Fon, e eles três eram filhos do seu Hernani, Rodolfo Maier, e da dona Alda, que era a Laura Cardoso, né? Sérgio Maberte não pôde aceitar convites que recebeu para fazer novelas na TV Globo antes de 1981, por quê? Era casado, né? Com a sua esposa, a atriz Vivian Mar, que infelizmente faleceu muito jovem, né? Com menos de 40 anos, teve com ela três filhos, um deles também ator, Duda Mamberti, podemos ver atualmente na reprise de Haja Coração, no papel do Ariovaldo, o mordomo da família Abdala, né? E com família estabelecida, filhos pequenos, tudo aqui, teatro, cinema, né? Para ele era mais fácil viver em São Paulo e não podia se transferir para o Rio de Janeiro até ali, como era mais desejável para alguém que quer trabalhar fazendo novelas na TV Globo, né? Então, só em 81, Sérgio Maberte fez a sua primeira novela na emissora. Depois, participou de outras, né? Entre Brilhante e Flor do Caribe, Sérgio Maberte teve um personagem histórico, o mordomo Eugênio, na novela Vale Tudo, em 1988, né? De Gilberto Braga, Agnaldo Silva e Vazé, mordomo da casa da tia Celina, que era Natália Timber, cinéfilo, grande conhecedor de filmes clássicos e tecia comentários bastante incisivos, ferinos até, contra todos os moradores da casa, inclusive contra Odete Reutemann, a temida irmã da tia Celina, que era vivida pela Beatriz Regal, né? Antes de Vale Tudo, na TV Manchete, Sérgio Maberte fez Helena e Dona Beija, né? Dona Beija e Helena, em 86 e 87, e na TV Globo fez, em 1984, a novela Transas e Caretas, de Lauro César Muniz. Depois de Vale Tudo, o ator teve uma passagem novamente pela TV Manchete, fez o Dr. Arnaud, na novela Pantanal, em 1990, né? Uma novela de Benedito Rui Barbosa, e nos anos 90, além de ter feito novelas e minisséries, né? Olho no Olho, que era o Popô, irmão do Átila Jorge Dória e César Reginaldo Faria, nessa novela das sete, que era de Antônio Calmon, né? E no mesmo ano, 93, o senador Vítor Freitas, foi envolvido em grandes tramóias, na trama da minissérie Agosto, de Jorge Furtado e Giba Assis Brasil, escrita a partir do romance de Rubem Fonseca, né? Com direção do Paulo José, também de Denise Sarraceno, José Henrique Fonseca, direção artística de Carlos Manga, um projeto excelente, veja, se você não conhece, leia o livro também, se você não tiver lido. Sérgio Mamberti, nos anos 90, proporcionou para toda uma geração um personagem bastante marcante, e que, para o próprio ator, foi o seu personagem mais importante em toda essa carreira de mais de 60 anos. Ele já havia feito um programa infantil, na década de 80, na TV Cultura, o Curumim, dirigido por Antônio Abujamra, também com Nilda Maria, mas esse trabalho da década de 90 foi um pouco mais marcante para ele, Sérgio, né? Quem tem, por volta de 30 anos, como eu, seguramente tem na figura do Dr. Vitor, o tio do Nino, do Castelo Rá-Tim-Bum, uma lembrança muito carinhosa e muito feliz, né? Eu tive a oportunidade de dizer isso ao Sérgio Mamberti, numa ocasião de um lançamento de livro, do qual nos encontramos lá, e, por onde ele anda, seguramente, há outros Fábios que vão dizer para ele o quão importante foi o Dr. Vitor na vida deles, o quão marcante, quanto carinho se sente por esse personagem, né? Com o seu famoso bordão raios e trovões, quando ficava nervoso, com esse sobrinho Nino, né? Especialmente, que era o Cássio Escapim, e é um personagem muito marcante, realmente, né? Além disso, depois de viver o Dr. Vitor, o ator participou, claro, de outras novelas e minisséries, como Anjo Mal, de Maria Adelaide Amaral, entre 97 e 98, como Otávio Ferraz, marido de Elisinha, que era Arícle Pérez, fez também A Muralha, com Maria Adelaide Amaral, no ano 2000, né? E, na década de 2000, teve um pequeno afastamento das atividades na televisão, não total, mas significativo, porque, ao longo de toda a carreira, ao longo de toda a vida, né, Sérgio Manberti sempre teve posições políticas muito conscientes, progressistas e uma participação determinante na representatividade política da classe artística. Tanto assim que ele esteve presente desde o princípio da formação, da fomentação do que viria a ser o Partido dos Trabalhadores, o PT, né? E no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nos dois governos, né? Entre 2003 e 2010, Sérgio Manberti ocupou diversos cargos, diversas posições de poder sobre a área cultural, inclusive a presidência da Fundação Nacional de Artes, a Funarte. Mas isso não o impediu de fazer uma coisa ou outra na televisão. Foi o caso, por exemplo, do coronel Lourenço Camargo, de Essas Mulheres, no princípio da novela, né? O pai de Pedro, que era o Celso Frateschi, avô de Aurélia, a Cristine Fernandes, né? Nessa história de José de Alencar, que deu origem e deu inspiração para a novela de Marcílio Moraes e Rosane Lima, na Record TV. Fez também o Guia Espiritual do Marcos, o Tiago Fragoso, em O Profeta, de Duca Rachid e Thelma Guedes, entre 2006 e 2007. E foi o Frei Laurindo, vítima do golpe de Herculano Rodrigo Lombardi e Neco Humberto Martins, em O Astro, a história de Jeanette Clare, adaptada em 2011 por Alcides Nogueira, Geraldo Carneiro, também com a colaboração de Tarcísio Lara Puiati e Vitor de Oliveira. Depois, o ator fez o Dionísio de Flor do Caribe, em 2013, aí já novamente fazendo uma novela inteira, né? O ator, Sérgio Malberti, empresta a sua personalidade, que é muito interessante, muito agradável de você conversar com ele, de assistir uma entrevista, né? Traços marcantes da sua expressividade de voz e corporal para melhor caracterizar os seus personagens. E aí você pode me dizer, mas, Fábio, isso qualquer ator faz. Sim, qualquer ator faz, ou qualquer ator tenta fazer, porque é muito difícil, né? Esse jogo de você ser alguém durante algumas horas ali, mas, ao mesmo tempo, ser você mesmo e emprestar coisas de você para esse personagem que tem vivências e motivações diferentes das suas, né? E Sérgio Malberti é um grande campeão nessa criação de tipos muito diferentes, mas que nos dizem coisas sobre a nossa vida, nossa família, nosso cotidiano, nossa sociedade de hoje em dia. Então, nesses 81 anos de idade e 64 de teatro, 64 de vida artística, só nos resta agradecer por tanto talento, por tanta doação, né? Ao longo de toda uma vida. Espero que, caso Sérgio Malberti nos veja, goste da homenagem. Você que é fã dele, como eu sou, espero que também goste. E na próxima semana, vale a pena estar de volta para mais uma remuneração da carreira de alguém que marcou e marca a nossa vida na tela e no palco. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e até lá. E até lá.